Quando os mergulhadores iam lá fazer a retirada no Morro da Nova Cintra em Santos do dinheiro e da mercadoria para levar para o porto para colar nos navis, muitas vezes eu estava lá, junto com o DJ, com o Zip. O Zip é o cara que matou o policial japonês que passeava com o cachorro em Santos. Não dá para dizer que o policial federal que está lá está na sacanagem, não dá para dizer nada disso, pelo amor de Deus, eu não faria isso. Os caras entram lá e fogem um assalto ali. Ele disponibiliza as filmagens para a delegacia, faz o boletim de ocorrência, tudo certinho, a localiza vai lá e não cobra a pessoa que alugou o carro, não dá nada. E o cara vende o seu carro da localiza aí por 5, 6 mil reais. É assim que funciona a clonagem de carro hoje em dia. Está mais assim, né? Ou eu vou ser o próximo decretado, né? Essa liderança da FAC que eu falei para vocês, que são os nove caras que eu conheço, esses caras... Você que quer ter a sua Insider, começa o seu 2024 usando Insider, vista o futuro e você vai estar sempre confortável, leve, com tecnologia, anti-odor e sem precisar passar. Certo, mano, Valdo? Perfeito, é isso. Então, vamos lá, coloca o nosso próximo vídeo aí do Frank. Beleza. Porra, Juventus, Frank. Caralho. Cadê o seu? Que Jesus é a luz do mundo. Desculpa a demora aí para estar postando o vídeo para vocês. E vamos lá, pessoal. Todos vocês já estão acompanhando aí minhas redes sociais, meus vídeos. Estão vendo aí que meu objetivo, meu foco principal sempre é e sempre vai ser contra a facção PCC. Primeiro comando covarde. Beleza? Saiu um comunicado deles aí da alta liderança, da sintonia final e do apoio, do resumo, setores que eu já falei para vocês aqui que existem. Que na data do dia 12 do 12 eu fui oficialmente decretado. Mas eu já tinha sido decretado há meses atrás. Doce de Deus. Às vezes colocaram esse comunicado aí para mais pessoas, mais integrantes, saberem. Também ofereceram 30 mil reais para quem me entregasse, né? Outra coisa. Estão falando que tem um grupo por trás de mim que está me protegendo. Mentira. Isso não é real. Mas vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas fotos para vocês de alguns integrantes que eu vou deixar aqui do lado. Esses integrantes. Primeiro que é os irmãos da Baixada. O que está na chamada de vídeo. Acho que é três irmãos. Eu vou, na hora que eu for editar, vou colocar o nome deles aqui. Mano, volta. Aqui. Os irmãos da Baixada. Eu acabei de falar que ele não falou nome, né? Sim. E aí agora, então, pelo visto, esse vídeo ele vai falar nome. Ele fala que foi decretado dia 12 de dezembro. Hoje é dia 12 de fevereiro. Então ele foi decretado e continua vivo. Ele está no chat, certo? Sim. Então, num primeiro momento, quando ele surgiu na internet, a gente fala Pô, será que o cara é do PCC mesmo? Porque a gente tem no nosso imaginário, com as informações que chegam para a gente, de notícia e tal, que o crime é eficaz. Que as coisas acontecem rápido. Se o cara está julgado pelo crime, infelizmente eu tenho essa experiência negativa e eu sei que não é rápido, né? Mas o PCC assassinou três policiais penais federais numa ação contra o sistema, numa ação covarde, que a base do crime é a covardia, né? Eles vão na covardia. Por isso que a polícia tem que estar sempre em superioridade, tem que estar sempre forte. E não tem esse negócio não, pô. Ah, a justiça quer que o polícia espere tomar tiro para depois atirar. E se ele não conseguir? Ele morre? Então, o crime é covarde, né? E aí, numa ação covarde, o PCC matou três policiais penais federais. Isso foi no ano de 2016 e 2017. Então, dá para esperar que isso possa acontecer com o Frank, sim, e com qualquer outra pessoa, comigo, inclusive. Mas a gente sabe que isso não é da noite para o dia. No caso dos policiais, tinha um trabalho, eles ficaram dois, três meses para poder fazer os levantamentos, montar o plano, tudo isso, fazer a parte logística, alugar a casa, conseguir o carro, quem vai executar, quem faz cada função. Então, o negócio é organizado, beleza? Então, isso aconteceu lá em Moçoló, Catanduvas, e duas vezes em Catanduvas, e uma vez em Moçoló. Então, de fato, se o Frank fez parte da organização, se ele foi decretado em dezembro, ele pode estar próximo, né? Porque tem um processo aí de isso acontecer. Manovaldo, por favor, continue. Beleza. A sintonia final, ela trabalha de que forma? Ela não põe a mão em nada, ela não mexe em nada, ela não fala nada, ela só manda comunicados, entendeu? Porque eles são cobardes. Eles colocam os irmãos de baixo patente, que nem o geral costuma dizer, né? Mas é, na verdade, de baixo cargo dentro da organização, para efetuar, colocar a mão na sujeira. Seria tirar vidas, cobranças, atentados, ataques, assaltos, etc. A sintonia final é como se eles fossem... Eu posso te dizer... É, como não? Eles são bilionários, então eles não põem a mão em nada. Eles só mandam um comunicado, que nem esse daí que saiu aí com meu nome. É o governante. Que eu também vou deixar aqui para vocês. É o governante, manovaldo. E mandam esse comunicado e pronto. Sintonia final. Simplesmente espera o resultado. Sintonia final. É o cara que está... É o governador. É o presidente. É o ministro. É o comandante geral na estrutura do Estado, das portas. É alguém que tem poder, né? É alguém que manda. Tem bastante poder. O cara não bota a mão. No presídio federal, quem está lá? Sintonia final. O cara não vai gritar, não vai alterar, não vai fazer nada. Mas ele vai ter uma rede de advogados. Ele vai ter uma rede de apoio. E ele vai dar a palavra dele lá e vai dar a ordem e as coisas vão acontecer. Como é que faz o comandante geral da polícia? Se ele for vagabundo, se ele pegar dinheiro, é ele que vai pegar o dinheiro do traficante? Não é. É alguém que vai fazer isso por ele. Então, é a mesma estrutura que acontece na formalidade do Estado, acontece dentro do crime. Pode falar, mano. Então, é... Vamos falar um minutinho aqui. Então, a respeito, sobre essa questão do Frank não ser alcançado, o que nos espanta é que teve até matéria do Fantástico, que o PCC tinha empresas, enfim, magistrados, formados com o dinheiro do PCC. Então, realmente, no início ali do Frank, todo mundo ficou com um pouco de dúvida, né? Se realmente ele fez parte, porque ele estaria sendo muito corajoso, expondo coisas que ninguém nunca falou na internet. Sim. E aí, naquele momento, eu vi ele falando coisas que já estão na internet, que é senso comum, né? Ah, que a facção faz isso, que a facção é covarde e tal. Esse vídeo, ele começou mostrando uma foto ali e botou nomes, né? Sim. E aí, quando você bota nome, fica pessoal. Mais uma vez, eu não estou comparando o Frank com o Soldado Correia, mas o Soldado Correia respondeu quando ele citou o nome do ministro e ele colocou adjetivos relacionados ao ministro. Aí, virou pessoal, né? O Monar, que foi lá na internet, citou o nome do ministro lá do SCF e falou algumas coisas pra ele. Aí, o cara pegou aquilo ali, botou embaixo do braço, meteu uma caneta, derrubou o canal do cara. Então, o Frank ou qualquer pessoa que citar nomes de alguém que tem poder e que está numa estrutura dentro de um sistema, esse sistema vai reagir contra ele, seja o sistema do Estado, seja o sistema do crime. Não é isso? Perfeito. Solta aí. Pelo que eu sei e conheço, que eu falo pra vocês sempre isso, isso é muito importante deixar frisado pra vocês sempre, pessoal. Vocês que estão inscritos no meu canal, que confiam e acreditam em mim. Eu só falo coisas que eu consigo provar. Eu não vou falar pra vocês coisas que eu não tenho como provar, ou que eu não tenha visto, ou que eu não tenha vivenciado ou presenciado aquele fato. Entendeu? E o que eu sei é o quê? Nove integrantes, entendeu? Da alta cúpula, que realmente são a sintonia final. Realmente são a sintonia final. E o principal deles, na rua, na atualidade, é o André do Rap. A mídia fala que é o Forjado, ou o Vida Louca, mas não é. Caralho, que bizarro, mano. Por quê? A pausa aí, mano. Por quê? O André do Rap, você sabe, é aquele mesmo que mandaram devolver o helicóptero do cara e tal, tudo isso, né? Então, o André do Rap, segundo o Frank, é o número um na rua. Na rua, isso. E aí, a justiça, porra... Caralho. Lá lá, mano, volta, solta essa porra aí. O André, ele tem um papel muito importante e significativo na rota do Porto de Santos, até por ele ser de Larabachada, entendeu? Na época que os mergulhadores iam na Nova Sintra, lá no Morro da Nova Sintra, fazer a retirada do pagamento com o Pereira, que é um companheiro que é excluído... É, excluído não, porque ele não era integrante. Um companheiro que hoje em dia é decretado também, mas já vou chegar nesse ponto por que ele foi decretado. Quando os mergulhadores iam lá fazer a retirada no Morro da Nova Sintra, em Santos, do dinheiro e da mercadoria pra levar pro Porto, pra colar nos navis, muitas vezes eu estava lá, junto com o DJ, com o Zip. O Zip é o cara que matou o policial japonês que passeava com o cachorro em Santos, beleza? Esse é o Zip. Ele e o Smith também, que é o químico. O Smith é o químico, saiu por pouco tempo da prisão. Enfim, e esses mergulhadores iam lá, entendeu? E em uma dessas vezes que os mergulhadores foram lá, eles falaram, eles deixaram bem claro lá, o André falou pra pagar tanto. Ou seja, o André que conversava diretamente com os mergulhadores, entendeu? Então o André é a palavra final da rua. Por quê? Porque pra quem não entende, não conhece, vocês pensam, pô, mas o PCC tem um monte de loja, tem um monte de biqueira, tem a Salta Banca, a Salta não sei o que, tem sim, muita fonte de renda. Mas o foco principal deles é a exportação de coca pra Europa, que passa muito pelo Porto de Santos. É o principal canal. Não tem como vocês falarem que não. É o principal canal é o Porto de Santos. Mano, Ivo, claro que tem outros portos espalhados no Brasil. Isso aí, teve uma reportagem mostrando os grumeques mergulhando junto com a Polícia Federal pra poder fazer, pegar dentro dos cascos, que aí mostrou, né, os cascos. Aí eu te pergunto, todo mundo sabe que tem essa rota pra Europa e que essa droga muitas das vezes vai nos cascos dos navios. E aí o cara tá falando isso, tem trabalho em cima disso. Por que que o Estado não direciona, meu irmão, um efetivo e uma estrutura pra inibir essa porra? Por que, cara? Os caras falem de tudo. Você sabe, o Brasil é hub, né? O Brasil é estratégico pra ir pra Europa. E o PCC tem essa força toda também, principalmente por isso. E aí não tem, os portos estão largados. Aí meteram agora uma GLO, que faz o quê? Bota os militares ali e qual é o resultado? Continua. Mas o Porto de Santos, pra Paxão de São Paulo, é o principal. Entendeu? Tanto é que a retirada deixou de ser na Nova Sintra, depois de um tempo. Passou pra Cubatão, mas tava difícil. Porque Cubatão, pra quem não conhece a Siri, a VN, a favela da Vila Natal, enfim. Cubatão, quem não conhece Cubatão, pensa que é uma coisa. Cubatão é fácil você entrar na favela, difícil é você sair. Por quê? Porque a polícia tá sempre ali fora, tá sempre tendo polícia ali fora. Eles abordam o carro, aquela coisa que tem um risco de perco, que é muito grande pra tirar de lá de dentro. Então saiu de lá novamente e foi pro Salbeto. Que do Salbeto pro Marapé tem caminho. Do Salbeto pro Nova Sintra tem caminho. Então voltou novamente pra Nova Sintra. Aí o que aconteceu? O Pereira, voltar ao assunto do Pereira. O Pereira, quando chegava as exportações, o Pereira raspava a exportação. Ele abria, raspava, tirava um pouco raspado e embalava de novo e mandava. Foi descoberto isso pela FAQ, foi chamado ele pra ir pras ideias. O que aconteceu? O DJ, que é o DJ, que hoje em dia é frente da Nova Sintra, ele não vai assumir. Mas o DJ, o DJ, o DJ, ajudou o Pereira a fugir. Entendeu? Tanto é que até um tempo depois, eu encontrei o Pereira num lugar aí, no... Não vem ao caso falar pra vocês onde que eu encontrei ele. E ele falou pra mim não falar que tinha visto ele e tal, 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 que ele tava saindo do país e tal. Trocou uma ideia comigo. Até porque eu fui gerente dele na cidade de Itanhaém, quando ele pegou as lojas do Claudio Pitbull, que tá preso também. E arrendou ele e colocou na gerência geral de todo o bairro lá do Coronel. Enfim, é assim que funciona. A exportação de Santos é a principal fonte. Esse comunicado, ele só saiu depois que eu comecei a falar do porco de Santos. É isso que eu me liguei e que os integrantes... Porque tem integrantes dentro da facção que me procuram pra me passar informações, porque eles não aguentam mais ser escravizados, que essa é a palavra certa, pela facção. Porque, pensa comigo, o cara tem que tirar dinheiro do bolso dele pra tudo. Pra tudo, pessoal. Pra ir numa condução, ele tem que tirar dinheiro do bolso dele. Pra ir fazer um atentado, ele tem que tirar dinheiro do bolso dele. Pra ir buscar mercadoria, ele tem que tirar dinheiro do bolso dele. Tudo é dinheiro do bolso dele. A facção não favorece o integrante em nada. Para os seus da alta cúpula. Quem sustenta? Mano, volta. Quem sustenta os políticos de Brasília? Fala, mano, volta. Tem uma pergunta, mano, volta. Tu tá se sentindo igual eu fico com um 3 oitão. Ei, ei, ei. É ou não é? É ou não é ou não é? Não é isso ou não? Quem sustenta? Quem sustenta, cara? É o quem paga imposto. Sim. E quem paga o imposto pra facção? Os integrantes. Aí você tem 40 mil. Aqueles caras ali movimentam o dinheiro. O dinheiro do lucro. Vai dividir? Vai dividir o dinheiro do lucro, da droga, do investimento da droga. Vai dividir os integrantes? Não vai. Vai ficar com quem é cúpula. Com quem manda. Em troca de proteção. Em troca de outras coisas. Mas eu não conheço a facção. Quem conhece é ele, né? Então, naturalmente, nesse sistema, pessoas vão se sentir injustiçadas. Igual o policial se sente injustiçado dentro do sistema dele. Que ele tá numa companhia. Tem um capitão que manda nele. Depois tem um major. Depois tem um coronel. Um tenente-colonel. Aí tem um deputado. Aí tem um governador. E tem um monte de gente puta. E só vai escalando, né? Ele é febio ordem de todo mundo. Ele é febio ordem de todo mundo. A única diferença é que um grupo tá dentro de uma formalidade legal e o outro tá no mundo paralelo. Mas ambos são escravizados, mano. Só que um é escravizado dentro da regra e o outro é escravizado na regra paralela. Por favor. A lavagem de dinheiro é feita de diversas maneiras que vocês estão me perguntando. Vou ter que fazer muitos vídeos pra conseguir explicar tudo pra vocês. Tudo que eu sei, é claro. Porque é feita tanto com venda de carros, clonagem de carro também. Que eles têm um grupo especializado em pagar pra você alugar o carro da Localiza. Aí, ó. Mais uma denúncia pra vocês aí da Localiza. Eles fazem o quê? Eles pegam o cara, o cidadão comum, falam pro cidadão alugar esse carro na Localiza. Aluga o carro, certo? Levam pro hotel da FAC, um hotel na cidade de Belo Horizonte. Esse hotel, certo? Chegando nesse hotel, com câmera, filmagem, tudo. Uns caras entram lá e fogem, tipo, um assalto ali. Eles disponibilizam as filmagens pra delegacia, fazem o boletim de ocorrência, tudo certinho. A Localiza vai lá e não cobra a pessoa que alugou o carro. Não dá nada. E o cara vende o seu carro da Localiza aí por 5, 6 mil reais. É assim que funciona a clonagem de carro hoje em dia. Tá mais assim, né? Claro que também tem os roubos curtos, ainda existe. Mas eles estão fazendo mais isso. Pegando o carro alugado, forjando um assalto dentro de algum estabelecimento que sejam deles, que nesse hotel lá de BH. Faz a denúncia só depois. E dá fim no carro, clona o carro e vira que segue pra eles, né? Então é um ponto deles também. É uma forma deles ganhar dinheiro também. Então acho que esse vídeo aqui vai ser basicamente liderança, né? Porque eu vou falar um pouco da liderança também. É, o Mano Volta. Ele falou que paga 5, 6 mil? É. Tu não me entendeu no peixão de som? Eu não entendi essa parte. Não, ele falou que paga 5, 6 mil deve ser no carro, né? Na questão... Né? Quem rouba o carro vende por 5, 6 mil. Eu acredito que seja isso. Não é mais fácil roubar e não pagar nada? É. Não, assim, eu entendi essa lógica aí. Mas aí é arriscado, né? Não, não, não. Mas o carro depois vai ter um registro de ocorrência de roubo do mesmo jeito. Sim. O que eu entendi? Porra, genial. Alguém vai lá, aluga um carro, fica 7 dias com esse carro. Certo? Aí, forja o assalto, tem a câmera, o cacete, tudo. O carro é usado, né? O carro é usado num crime e nesse período entra e faz a ocorrência. Porque se o carro vai ter boletim de ocorrência, se ele tiver no chat aí, ele vai explicar melhor, né? Porque eu não sei se eu sou lerdão ou se realmente mais gente ficou com essa dúvida. Não é mais fácil chegar ali e meter um 5, 7? Porque aí é outro crime, né? Um crime maior. Essa parte eu até entendo também. Mas vai fazer o registro de ocorrência, o cara é vítima, o que alugou o carro é vítima, mas ele pagou a alocadora. Esse cara que faz isso ganhou uma grana pra poder fazer. Olha o custo dessa operação. É uma operação cara. Não, e ele falou que o cliente não paga nada, mas quando você vai alugar um carro, você precisa deixar um calção, né? Você precisa deixar uma garantia. Um cartão de crédito e tal. Um cartão de crédito, exato. Mas se o carro for roubado, tem seguro. Sim. E ele paga a franquia do seguro. Perfeito. Então é um custo muito alto, né? Também acho. Não sei como é que... Não entendi, mas continua. Olha, ele falou aqui, ó. Paga 5, 6 mil pro cara alugar. É mais barato do que comprar do ladrão. Pagar 5 mil... Entendi. Entendeu? É porque é tudo estruturado. O ladrão, o cara que mete um 5, 7, ele vende pra facção... É porque o cara que vai fazer essa operação, ele não é um 5, 7. Então, um 5, 7 é ladrão, vende pro outro, pro traficante, pra fazer a operação lá, que seja o que eles querem fazer. E ele falou aqui, ó. O cara que aluga o carro é só um laranja. Eu entendo. Mas tem dinheiro envolvido nessa parada. Bom, vamos lá. Não sou contato interno do crime não. Esses caras na foto que eu vou deixar aqui. E também sobre como eles usam a forma que eles usam pra ganhar dinheiro ali dentro da organização. Aliás, forma que eu sei. Porque tem várias outras formas, né? Essa daí da forma da localiza é uma das que eu sei. Entendeu? Que é o cara, o cidadão de bem vai lá, aluga o carro. Cidadão de bem, entre aspas, né? O cara com o nome limpa ali, tranquilo. Vai lá, aluga o carro. Pega o carro, eles mandam a localização do hotel. O cara entra pra vender esses hotéis. Eles vão lá, forjam o suposto assalto. Leva o carro embora. O cara paga pro cara que alugou o carro ali 5, 6 mil reais ali em média, dependendo do carro. Disponibiliza a filmagem do hotel, que realmente ocorreu um assalto ali. Faz o boletim de ocorrência, aquela coisa toda. E não dá nada pra ninguém. Entendeu? Não dá nada pra ninguém. E o cara ganhou 6 mil reais e alugou e perdeu um carro. Ponto. É a forma deles ganharem dinheiro. Vamos mandar, né? A outra é pro Porto de Santos. Tem que frisar muito no Porto de Santos. Se você, governador do estado de São Paulo, não me conhece, beleza. Espero que meus inscritos compartilhem muito esse vídeo, te marquem muito nesse vídeo, pra você poder ver isso daqui que eu tô te falando, cara. Você, pelo que eu sei, eu não entendo de política. Me desculpe. Sou um cara leigo e semi-analfabeto. Mas eu vou te falar uma coisa. Você é governador do estado de São Paulo. Pelo que eu fiquei sabendo, você veio do Rio de Janeiro. Com certeza você sabe do que eu tô te falando. Mas eu vou frisar novamente. Foca no Porto de Santos. Se você realmente quer, pelo menos, causar uma ferida na FAQ, foca no Porto de Santos. Só tem um problema aí, né, cara? Foca lá. Não que o governador não possa focar lá. Mas o Porto é a competência da União. E quem tá lá é a Polícia Federal. Então tem que mandar esse papo aí pro presidente do Brasil. Junto com o governador de São Paulo, é claro, né? Só que isso, você acha que os caras não sabem, irmão? Os caras sabem. Aí, é aquela coisa que eu tô um pouco cansado de ouvir. Ah, não tem estrutura. A Polícia Federal não tem efetivo. E tal. E nunca vai ter, né, cara? A desordem é conveniente pra quem tá na sacanagem. Não dá pra dizer que o policial federal que tá lá, tá na sacanagem. Não dá pra dizer nada disso. Pelo amor de Deus, eu não faria isso. Mas, alguém tá na sacanagem que não deixa esse estado ter uma estrutura suficiente pra um camarada. Olha, normalmente, quem tá no crime tem inteligência. Inteligência de sagacidade. A inteligência, ela vem de várias formas. Ela vem do estudo acadêmico e vem por outras... Por vivência. O cara que tem uma sagacidade diferente. Tem um monte de gente com terceira série e empresário milionário. Então, e tem um monte de gente com faculdade que não tem emprego. Então, ele falou, não, eu sou semi-analfabeto e isso não tem nada a ver. O camarada pode não ter estudo, mas ser sagaz e fazer coisas. Coisas por bem e coisas por mal, né? Sim. E todo mundo sabe disso. O governador sabe que... Agora, por que que não faz? Porque não é prioridade? Enfim. Continua. A desimportação do Brasil pra Europa, cara, é muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro envolvido. Um quilo, um quilo é 70 mil euros. Faz as contas. E a FAQ paga aqui no estado de São Paulo, aí no estado de São Paulo, a FAQ paga sabe quantos? No máximo, no máximo, 19 mil reais. E vende a 70 mil euros. Então, a renda bruta... 70 mil euros. O euro tá o quê? Uns 6? É, bota aí 400 mil. Paga 20 mil e faz 400 mil. Bota aí 7 vezes 6, dá quanto? 42. Isso. Tu respondeu isso sem ter certeza que eu tô vendo na tua cara. Vou cobrar a tabuada. Olha só, 5 vezes 7 é 35, então 6 vezes 7, 42. Vou cobrar a tabuada agora aqui no canal. Meu irmão, 420 mil. E é um custo de... Chega aí em São Paulo por 20 mil. Tem 400 mil de lucro. Dá pra pagar muita gente? Ah, dá. E é um quilo só, né? Que ele falou, né? Não. É, ele fez a comparação de um quilo, mas vão vários. Sim, é isso que eu tô falando. E um quilo dá 400 mil de lucro. É isso que eu tô falando. Ele falou um quilo só. Imagina quantos quilos não são... Dá pra pagar muita gente? Dá pra comprar muito voto? Dá. Porra. Vem da exportação de coca. Então foca nos portos. Foca nos portos. Principalmente no porto de Santos. Vai por mim, cara. Acredita no que eu tô te falando. Foca em operação no Morro da Nova Sintra. Entendeu? Foca lá. Não fique pensando que porque aquele bairro ali não tem muito problema, não tem muito problema, porque aquele bairro ali é sossegado, não é? O bairro que não tem muito problema é o bairro que eles atuam. Porque eles não gostam de chamar atenção. Eles voam abaixo do radar, meu querido. Entende? Claro que eu entendo. Você é mil anos luz mais à frente do que eu em investigação, né, cara? Até porque eu não sou nenhum investigador. Mas eu vivi lá dentro. Isso é a forma que eles usam pra camuflar as coisas e tal. Outra forma deles é de lavar dinheiro nas padarias, que eles chamam. Padaria, lavanderia. Mas o lavanderia molhou esse nome e agora eles falam padaria. Pega o dinheiro e leva pra padaria. O responsável da retirada do dinheiro na Nova Sintra e levar pra padaria era o Danilo Criança. Entendeu? Infelizmente eu não tenho a foto dele aqui. Mas, se vocês pensam que eu não ia mostrar, eu tenho uma foto aqui, ó, que eu vou deixar aqui agora. Aqui, vou até afastar um pouquinho pra ficar melhor aqui. Deixar ela maior. Do Rap Sol de Jundiaí. Esse cara aqui, dá a foto aqui, meu amigo. Ele é forte, amor. Ele é forte, de verdade, dentro da organização. Por quê? Porque ele tem várias e várias formas de lavar o dinheiro. Porque ele tem estacionamentos de carro, ele tem salões de beleza, ele tem muita coisa ali que ele lava dinheiro. Inclusive, esse cara aqui da foto, que tá aqui, ele me deu, me deu, me deu um Honda Civic 2006. Ele me deu. Sabe por que ele me deu um Honda Civic? Porque a gente foi numa condução, na condução a polícia invadiu, a gente deu fuga, e eu consegui guiar ele no mato, ele machucado. Ele me deu o carro. Porra, mas é um Honda Civic 2006, Guerreiro? Sim. Porra, podia dar um carrinho melhor, né? Hein? Porra, todo mundo respeita aí quem tem um Honda Civic 2006, mas o cara é do dinheiro, o cara é, porra, um monte de grana, né? Porra, qual o nome do, qual o Honda Civic mais novo lá? Nem era New Civic, né, o Honda? O New Civic é em 2008. Tu caga a boca agora, vai, assiste o vídeo, vai, mano. Você que trabalha em investigar pra saber se é verdade ou não, procura a foto desse cara, procura saber quem é ele, você vai ver, e vai falar na real. Tem um vídeo, no vídeo que aparece. Vamos pra outro foto. É, só fazer um, só falar uma coisa aqui, porque ele tá expondo fotos, né? E também, embora a gente, o nosso canal, o canal Fala Galá, depois que ele esteja fazendo um react, a gente ficar expondo foto das pessoas é até complicado. Inclusive, eu vi um chat aqui que passou uma pessoa falando, ó, cuidado, tá expondo a foto, mas a gente tá só reagindo ao Frank, né? O vídeo do Frank, esse vídeo tá lá no Frank, quem divulgou as imagens é o Frank. Então, é isso. É isso, é isso ou não é? É isso. É, olha só, o vídeo é público, tá no YouTube e o ladrão aí que não gostar, meu irmão, tu reclama com o cara ou então tu vai na polícia e faz o registro de ocorrência, beleza? Se tu fizer o registro de ocorrência, tá tranquilo. Se tu mandar também uma ação judicial aqui pro canal, a gente tira o teu vídeo, a tua cara daí, né? Ou eu vou ser o próximo decretado, né? Mas vamos lá. Eu quero falar pra vocês, essa liderança da FAQ que eu falei pra vocês, que é os nove caras que eu conheço, esses caras, eu não tive contato com eles, entendeu? Mas eu sei que é eles como? Como que eu sei que é eles? Por acompanhamento com o apoio do resumo, porque vem a sintonia final, o resumo e o apoio, certo? Tanto é que nos comunicados eles mandam SF, né, que é a sintonia final, e apoio, que é o apoio do resumo, que é o responsável de mandar esses comunicados, porque eu quero disciplinar o número do setor do progresso, que nem o setor do progresso, são mercadorias que eles fazem à base do quê? Essa exportação, cada 250 gramas desse 1 kg, eles fazem 1 kg de uma comercial, usando o café marroquino, o tetra, e às vezes xilocaína, mas é mais o café marroquino e a tetra mesmo. E eles misturam, colocam na prensa de novo, certo? Vou tentar colocar uma foto aqui da prensa, não sei se vai aparecer, mas aqui vai ter uma foto da prensa. Eles colocam a prensa de novo, prensa de novo, faz 1 kg e solta para o setor do progresso, então cada 1 kg eles fazem 4, esse kg que eles fizeram aí, com essas 250 gramas, esse kg, eles vão vender no setor do progresso a 11 mil reais, certo? 11 mil reais, 4 vezes 11, 44, certo? Certo, né pessoal? 44 mil, e 1 kg que eles pagam quanto, pessoal, que eu falei no começo? 19 mil, então eles ganham até em cima dos próprios integrantes. Bom, o Zé já é um ponto da faca que é certo, justo e correto. Mano, volta, pausa aí. É, que falou que eu tô promovendo mentiras. Esse vídeo é vídeo que ele fala nome, né? Só que é o seguinte, ele fala nome regional, né cara? O que eu quero dizer com isso? O PCC tá em vários estados, em vários lugares do país. Naturalmente, a Baixada Santista tem uma importância, né? Mas é só uma ponta. E a lavagem de dinheiro ali é um cara, um cara não, né? Um cara que ele falou, né? Mas tem vários caras, ele falou que ele julga ser o principal. Essa rota da Baixada Santista pra Europa, do Porto de Santos pra Europa, é uma forma. Tem várias outras formas. Então, meu irmão, o negócio é muito maior do que o Frank tá falando aí. Ele sabe disso, né? Acho que quem tá assistindo a gente consegue perceber isso também. Eu não tô aqui dizendo que eu sei muita coisa, só tô chamando atenção pra isso, tá? O dono, o camarada da região, que era, porra, ponto central pro Porto de Santos, é um cara, é uma região. A polícia tava fazendo muita ocorrência, mudou pra outra. Eu não lembro o nome das localidades, porque eu não sou de lá, eu já esqueci, ele falou no início do vídeo. Então, isso aí você vai dimensionando, isso que ele tá chamando a atenção do lucro, você vai dimensionando pra quantidade de lugares, meu irmão. Pra quantidade de regiões, o cara que consome. Aí você vai entendendo a quantidade de usuário que tem nisso aqui no Brasil, na Europa. Meu irmão, isso aí é o mal que vai acabar com a nossa, vai acabar com a humanidade, irmão. Não é possível. Não é não, mano, volta? E aí, cara, aí ele falou também sobre os postos, né? Disciplinar, geral, e aí vai tendo várias formas da estrutura. Qual é o próximo vídeo, mano, volta?